Imagine que você está agora em um culto na sua igreja, e a presença de Deus é tão real que em um certo momento ela chega a se tornar palpável no ambiente tomando a congregação. De repente a glória do Senhor enche o pregador, e para a surpresa de todos, ele começa a flutuar no ar em cima do altar. Como você reagiria ao se deparar com uma cena dessas? É o que você verá no vídeo de hoje, mas antes não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus vos abençoe. David Walker, mais conhecido como Pequeno David Milagre, ou o Menino Pregador, foi um fenômeno em sua época, se tornando um dos mais conhecidos evangelistas infantis pentecostais dos anos de 1940 e 1950. Por onde ele passava levando o evangelho, templos lotavam, e milagres extraordinários aconteciam. Mas a história do Pequeno David também é repleta de milagres, começando pelo dia em que David foi curado de uma infecção em seus olhos, aos seis anos de idade. Segundo a medicina, David ficaria totalmente cego, mas Deus lhe curou após o menino realizar uma campanha de jejum e oração em sua casa. E quando o jovem tinha 16 anos de idade, Deus o ressuscitou após sofrer um grave acidente. Em sua biografia, ele conta que por onde pregava, muitas pessoas lhe ofereciam dinheiro, chegando a jogarem dólares aos seus pés. Mas ele sempre se recusava a aceitar qualquer tipo de oferta, pois segundo David, ele não queria que os fiéis pensassem que lhe dando dinheiro poderiam salvar as suas almas. Mas ao invés disso, ele pedia para que as pessoas entregassem seus corações ao Senhor Jesus Cristo. Antes de se tornar pregador do Evangelho aos nove anos de idade, ele afirmou ter passado cinco horas no céu após ser arrebatado em espírito e contou o que viu. Confira o relato. Após o breve culto, o pastor fez um convite para todas as almas que desejassem ser cheias do Espírito Santo, pedindo-lhes que viessem ao altar para orarem. Um dos meus colegas da escola dominical, chamado Leon, perguntou-me se eu poderia ir com ele ao altar. Fui lá, esperando estar cerca de cinco minutos, mas acabou sendo cinco horas no céu. Quando nos ajoelhamos no altar, coloquei meu braço em volta de Leon e começamos a orar juntos. Após alguns minutos de oração, fiquei surpreso ao ver vindo do céu em minha direção um grupo de anjos. Os anjos que vieram em minha direção estavam vestidos com longas túnicas brancas. Eles não tinham asas, como muitas pessoas supõem, mas eles apareceram em corpos celestes, vestidos com belas vestes brancas. Dois dos anjos seguraram meu corpo e o colocaram gentilmente no chão. Quando meu corpo caiu para trás, minha mão estendida segurou a perna da calça de Leon. Meu espírito foi levado pelos anjos à terra e aos céus. Ao deixar a terra abaixo, olhei e vi meu corpo estendido no chão da igreja. Logo, fui conduzido por anjos para aquele país celestial que Deus preparou para os céus. Muitas pessoas pensam no céu apenas como uma cidade, mas o céu é muito mais que uma cidade. O livro de Hebreus fala do céu como um país. Ao entrar no céu, meu espírito assumiu um corpo celestial, um corpo como o que os santos de Deus terão na ressurreição. Esse será um corpo moldado como o próprio corpo glorioso de Cristo. Enquanto eu corria pelo espaço de mãos dadas com os anjos, cantávamos canções celestiais como eu nunca tinha ouvido antes. Ao nosso redor, parecia girar um canto invisível, um coro celestial. O ar estava cheio de música. Tudo era harmonia e melodia. Os céus foram banhados pela luz mais linda que os meus olhos já viram. Era como o jaspe brilhando ao sol. Não havia sol no céu. Não havia luzes de rua naquele país celestial. E, no entanto, havia uma luz gloriosa ao nosso redor. Então, enquanto me perguntava de onde tinha vindo toda essa bela luz, Deus trouxe à minha mente as palavras de Apocalipse capítulo 21, versículo 23. E a cidade não precisava do sol nem da lua para nela brilhar, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua luz. Enquanto eu olhava para as belezas e maravilhas do céu, olhei até onde eu podia ver, na minha frente, depois para a direita, para a esquerda e atrás de mim. Mas em nenhum lugar pude ver o fim do céu. Muitas pessoas na Terra têm uma concepção do céu como sendo apenas uma pequena cidade feita para um grupo. Mas o céu é um vasto país, como dizem em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, das bestas e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. De mãos dadas com os anjos, corri em direção àquela bela cidade cantando enquanto íamos. Muitas pessoas me pediram para cantar para eles as canções que eu cantei com os anjos. Mas eu não posso cantá-las aqui na Terra. Não os aprendi nessa Terra. Elas nunca foram escritas em nossos livros de hinos. Eu nunca as ouvi serem cantadas em qualquer igreja. Elas eram as canções do céu. Você pode me perguntar, como as aprendeu? Eu não precisava aprender. Apenas as conhecia. E quando os anjos cantaram, juntei-me a eles. Seria tão difícil cantar na Terra as canções que cantamos no céu, como descrever, com língua humana, as belezas e glórias que vi no céu. Muitas pessoas me perguntam, como você se sentiu quando estava lá? Vou explicar o tipo de alegria que eu tive em apenas uma palavra. Indescritível. Se você me impedir para lhe contar sobre o sentimento de amor que inundou meu coração naquele momento, em poucas palavras eu posso dizer, foi o amor que ultrapassa todo o conhecimento. Se você me perguntar que paz havia em meu coração e em minha mente, eu lhe respondo que tive uma paz que excede todo o entendimento. Enquanto eu cantava com os anjos e contemplava as maravilhas do céu, de repente uma luz brilhante apareceu diante dos meus olhos. Foi a luz mais brilhante que eu já vi. E imediatamente os céus, a Terra, os anjos, todos desapareceram. E fui envolto na presença de uma glória indesível. Enquanto permaneci ali tenso, imóvel, esperando que algo acontecesse, pensei em minha mente. Gostaria de poder ficar para sempre neste lugar celestial, da glória da Shekinah. E uma voz então falou. Foi a voz mais maravilhosa que meus ouvidos já ouviram. Era uma voz cheia de amor, misericórdia, compaixão e caridade. Era uma voz que expressava bondade, mansidão e compreensão. Era a voz de Jesus, o Filho de Deus. Jesus chamou meu nome e disse, David, eu conheço o desejo do seu coração. Sei que você gostaria de permanecer para todos sempre no céu, mas tenho uma obra para você fazer. Você deve retornar à Terra e ser um trabalhador na minha vinha. Vou torná-lo o pregador do meu Evangelho. Você pode imaginar como eu fiquei emocionado ao ouvir o Senhor dizer que faria de mim um pregador. Testemunhou David Walker após ser arrebatado ao céu. Mas o raro episódio sobrenatural em que David Walker flutuou na igreja ocorreu em 1943. Enquanto David pregava em um culto pentecostal realizado na tenda de Louisiana, nos Estados Unidos, a presença de Deus tomou um ambiente se tornando palpável em toda a igreja. E o menino começou a flutuar em cima do altar, como se estivesse sendo arrebatado, deixando a todos que assistiam a cena impressionados com o que estavam vendo. O fato foi tão incrível que na época um fotógrafo chegou a registrar o raríssimo momento. O fenômeno sobrenatural já havia acontecido há muitos anos atrás, durante o século XX, em um culto realizado na Assembleia de Deus em Belém do Pará. Enquanto Gunnar Wingri, um dos fundadores da igreja, orava por um homem, a presença do Senhor era tão forte no local que o rapaz começou a flutuar. O fato foi testificado no livro Diário de um Pioneiro, do próprio Wingri, publicado pela editora CPAD. Sabe o que está escrito na página 75 para frente? Gunnar Wingri dizendo Eu estava num culto em Belém do Pará e a glória de Deus era tão grande que eu olhei um homem e o Espírito Santo me levou a orar por ele. Gunnar Wingri diz Quando eu estendi a mão para ele, o homem flutuou no ar. Você viu como é que o glória a Deus diminuiu? Teve gente que se apavorou. E só para te deixar mais apavorado, eu vou repetir. Gunnar Wingri disse Eu estendi a mão e o homem levitou, flutuou no ar. Vai dizer o quê? O próprio Wingri se assustou. Ele disse que ele retirou a mão e o homem voltou para o banco. E ele disse que quando ele olhou, ele falou, Eu vou tentar de novo. Quando ele estendeu a mão, o homem levitou no ar de novo. A igreja inteira assistiu. Anos depois, outros pastores tentaram repetir o feito do menino pregador sem muito sucesso, já que muitos não passavam de truques dos mesmos. Atualmente, David Walker completou mais de 76 anos de ministério e em sua entrevista mais recente ao lado de sua esposa Kate para o portal da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ele falou sobre a importância de buscarmos a presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. In the Bible, the Jews, on the day of Pentecost, the Gentiles, in Acts 10, with the household of Cornelius, they received the Holy Ghost, for they heard them speak with tongues and magnify God. E esta promessa é para você, para os seus filhos, e para eles que estão longe, mesmo para as tantas que o Senhor, nosso Deus, vai vir. Aleluia! Então, adoradores, que nós possamos voltar ao primeiro amor, como a igreja primitiva. E como disse David Walker, que venhamos ser cheios do Espírito Santo, para também vivenciarmos experiências sobrenaturais na presença de Deus, como aconteceu com Ele até a vinda do Senhor Jesus Cristo.